Qualidade, confiança, garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itapes, o Brick da Praça, evento que era realizado todo o primeiro domingo do mês, na Praça Rui Barbosa, tem tido uma aceitação tão grande da comunidade que no mês de dezembro a equipe da Prefeitura decidiu por realizar o evento todos os domingos do mês. Além de movimentar o centro da cidade e antecipar a saída de casa dos tapenses no domingo de manhã, o evento proporciona a circulação de dinheiro e o consumo de produtos de Itapes, fortalecendo a economia do município.